Paraná 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 Vou-me embora pra favela Paraná Como já disse que vou Paraná 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 A tesoura que o morro Paraná se mudou Paraná 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 Vou-me embora dessa terra Paraná Como já disse que vou Paraná 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 Eu aqui não sou querido Paraná 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 Paranauê, 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 Paranauê! O efeito de uma merece, Paranauê! É um gato de uma colher, Paranauê! O enfeite de uma cama, Paraná é o homem e uma mulher, Paraná A mulher pra ser bonita, Paraná não precisa se pintar, Paraná